E minha gente, me dá licença, eu tô entrando na sua casa, começando mais um agora. O programa da comunidade na sua tela, na tela da TV em Tempo. Eu, Alex Costa, vou ficar, como eu disse, a semana inteirinha com você, trazendo informação até a sexta-feira. O nosso compromisso é trazer sempre a melhor informação. Olha, tem uma frase que eu gostaria de dizer pra você. A única vez que a palavra sucesso vem antes de trabalho é no dicionário. Quem disse isso foi Albert Einstein. Isso porque muita gente por aí acha que vai chegar no sucesso sem trabalhar. Trabalha, trabalha que você conquista, trabalha que você alcança o objetivo e o resultado. E é assim que a gente começa o nosso programa de hoje, já pedindo pra você mandar a sua denúncia, o seu recado, a sua notificação, pra o nosso WhatsApp, que está aparecendo aí na nossa tela, o 993276649. Participe, faça a sua parte, interaja com a gente que nós iremos, com certeza, ouvir a sua voz. Se quiser ligar pra o nosso contato, esses números que estão aparecendo aí na tela, também são números de telefone aptos a receberem ligações. Você pode ligar que nós paramos tudo pra ouvir a sua voz, porque o programa é seu, é da comunidade. Inclusive, nós recebemos uma denúncia de um telespectador, é o que nós vamos mostrar agora. Chegou pelo WhatsApp, quem mandou essa mensagem foi o Romulo. Ele diz que a concessionária Águas de Manaus não respeita a população. Uma semana tem água normal, na outra vem fraca, na outra não tem. E a promessa era resolver o problema. A promessa sempre foi essa, sempre é essa, resolver o problema. Mas será que resolveram? A nossa repórter Débora Martins foi até o local com o Feliz de Perto e ela mostra agora, na nossa tela. Exatamente, Márcia. Nós viemos aqui saber a situação da rua que fica aqui no bairro São José 1, a Rua do Castanho, né, Zona Leste de Manaus. Um morador entrou em contato com o programa Agora, ligou, né, pra participar do programa e informou sobre a falta de água aqui nesta rua. E pra falar mais sobre isso, eu vou chamar ele, o Romulo Pessoa, né, ele já mora aqui há mais de 20 anos, quase 30 anos, 27 anos, né, Romulo? 27 anos que eu moro aqui, o problema é o mesmo, nunca mudou a situação. Inclusive, esse período a gente passou dois meses, três dias sem água, sem abastecimento, a gente se acordava de madrugada, quando vinha a fraca, de duas horas da manhã até as três, pra poder abastecer. E quando a gente conseguia, né, quando não, a gente não conseguia ficar com água, a gente tinha que ir no poço ou comprar do caminhão-pipa. Certo, então quer dizer que quando a água vinha, ela vinha na madrugada, vocês estavam dormindo, não conseguiam, então, encher os recipientes e acabavam ficando sem água. Isso, a gente ficava sem água, às vezes, às vezes eu me acordava de madrugada, né, até porque minha avó é idosa, ela precisa também de água pra tomar banho, porque ela tem problema de pressão, sente muito calor, então tinha que fazer isso pra ela, pro carro dela a mais. A minha irmã também, que trabalha de madrugada, se acordava uma hora da manhã pra poder se abastecer, pra tomar banho, pra ir pro trabalho, senão ela nem ia, porque ela não ia fedorento. Essa é a nossa realidade. Certo. Rômulo, as contas aqui chegam todo mês, né? Todo mês chegam as contas, inclusive fizeram um trabalho aí no início do ano, aí trouxeram, fizeram um serviço, como pode ver aqui, tem a marca, só que eles falaram que esse serviço que eles fizeram era pra melhoria do abastecimento, melhorou por um mês, mas depois piorou, mais do que já tava pior. Vocês costumam ficar quanto tempo sem água aqui? Uma semana, uma semana e meia no máximo, só que dessa vez foi bem mais, dois meses e três dias. Certo. Vamos conversar também ali com a outra moradora, que ela também tava contando pra gente sobre a situação da falta de água. Ela que tem uma criança, né, e precisa dessa assistência, precisa de algo que é por direito, já que uma vez que ela cumpre com os compromissos dela, pagando as contas de água, tudo bem, obrigada por nos receber. Bem, como é o seu nome? Lucivânia. Lucivânia, então quer dizer que você também é uma das pessoas que sofrem com a questão da falta de água aqui na rua? Isso, eu tenho duas filhas e tenho uma mãe que foi parada de câncer, aí nós temos que acordar de manhã, às vezes meia-noite, uma hora, não tem horário não, nós acordar. Porque a água chega aí sem o horário certo? Não tem horário certo, aí eu tenho que acordar esse horário, minha mãe e minha vizinha lá de cima. Exatamente. Rômulo, vem cá conversar de novo com a gente, obrigada por nos receber. O Rômulo, como eu falei há pouco, ele entrou em contato com o programa agora, ligou, né, participou ao vivo do programa, solicitando, pedindo ajuda à Márcia, pedindo ajuda ao programa. Então eu vou aproveitar esse momento, né, para você falar diretamente mais uma vez. Então peço a Águas de Manaus, né, que possa dar uma solução definitiva para a gente, para não ficar só no improviso, seja definitivo, onde a gente possa pagar com dignidade as nossas contas, valendo a pena o serviço, e não um serviço que não vale nada. Que venha aqui, converse com os moradores, olha, a gente vai resolver o problema de vocês, vai botar uma bomba de reforço para subir a água para vocês, algo definitivo e não mais proviso. A gente quer algo definitivo hoje. Certo, Rômulo, muito obrigada por nos receber, obrigada por enviar, fazer esse contato com o programa agora. Márcia, esse é o apelo dos moradores aqui da Rua do Castanho, tá bom, no bairro São José 1, Zona Leste de Manaus. Eu volto com você, estúdio. Valeu, Débora, obrigado pela informação. Vocês viram aí a triste história de pelo menos 40 famílias que residem nessa região, que estão sem água há bastante tempo. A água, ela vem de forma ininterrupta. Tem alguns dias que ela vem com um pouquinho de mais força, mas depois eles ficam uma sequência de até três dias sem água. E existem pessoas ali que precisam, carecem dessa assistência. Todos nós, como cidadãos, merecemos água e o serviço de qualidade na nossa casa. Nós procuramos a água de Manaus e, em nota, a empresa informou para a gente que já enviou uma equipe técnica ao local para verificar a situação dessa falta de água informada pelos moradores. As equipes estão trabalhando para identificar possíveis vazamentos não visíveis nesse local e que possam estar causando essas oscilações no abastecimento. A concessionária destacou ainda que vai procurar atuar em tempo hábil para resolver a questão. E nós, aqui do Agora, programa da comunidade, vamos ficar de olho, porque queremos ver se vai ter mesmo a solução. De que é que adianta, o rapaz mesmo disse, de que é que adianta prometer que vai e não resolver o problema até comparecer ao local, mas não encontrar o problema definitivo? Vocês compreendem? Não dá para entender. Se vão ao local, tem que encontrar o problema, tem que resolver o problema e deixar as pessoas com água potável em casa, água de qualidade, que é direito de toda a população. E um detalhe que eu tenho a ressaltar dessa mesma reportagem é que a falta de água não é só nessa rua específica, já ampliou para a rua paralela. E a tendência é piorar, porque eles têm que identificar onde está o vazamento para definitivamente apurar e resolver a questão. Do Coroado, a gente vai para o bairro Santo Antônio agora, por telefone. Tem um telespectador com a gente na linha, o Evandro, que está ligando para a gente e denuncia o problema da falta de ônibus nesse bairro, o bairro Santo Antônio. Evandro, você já está na linha com a gente. O que é que está acontecendo por aí, meu amigo? Bom dia. Bom dia, meu amigo. É que a gente sai para trabalhar, a gente está chegando atrasado, os alunos estão chegando atrasados no colégio. Tiraram a linha, que era o 107 da Via Veja e do bairro, tiraram o 111, que a gente não faz mais a rota pela rua, que está vindo na principal, então a gente está sendo prejudicado. Chega atrasado no trabalho, entendeu? Aí os alunos também chegam atrasados, pede o tempo de aula, ninguém sabe mais quem manda e quem não manda. Aí, para completar, demora de 40 minutos a 1 hora, 1 hora e meia, entendeu? E aí a gente pode ir. A gente tem que sair daqui de casa 5 horas para poder chegar no trabalho certo. Está horrível a situação aqui. Está complicado, hein, Evandro? Você disse que são duas linhas, duas linhas de ônibus que foram retiradas. É isso, Evandro? Duas linhas que foram tiradas de circulação. Eles retiraram o 107 e os 111 que passaram na principal, a cidade do Antigo Vítico de Pego, eles vêm direto na São José. Então, a gente não pega mais aqui perto da igreja, não pega mais ali perto do percadinho do Bucu, não pega mais tanto, tem que pegar lá na principal, na São José. Estou entendendo. Porque eles não passam por aqui, os címeres estão passando na principal. Mas você sabe, né, que se a gente sair de 5 horas, 5 e meia, aí a gente vai pegar lá para precisar, você que está atrasado, é 40 minutos e 1 hora. E a parada fica assim, quando a gente vai viver lotada, a gente não tem. O Evandro, fora o risco que vocês correm de caminhar, né, em direção à avenida principal, de ser assaltado, e tem um outro detalhe. É, ser assaltado, né? Pois é, eu tenho uma pergunta para te fazer. Eles avisaram que iam tirar os ônibus de circulação? Não, não falaram nada, não, nada. Não falaram nada para nós. Eu saio daqui, daqui da minha casa, lá para a parada, eu tiro 5 minutos. 5 minutos a pé. Pois é. Ô, Evandro, vamos fazer o seguinte, obrigado pela sua denúncia. A nossa produção está com você na linha, vai apurar um pouco mais essa informação e vamos fazer uma reportagem no local, tá, ô produção? Vamos até o local para checar essa situação, porque o problema não é só do seu Evandro, não. É de toda uma comunidade ali da região do Santo Antônio que está sem ônibus à porta de casa. Mas eles tinham o transporte público, eram dois transportes, dois coletivos que passavam pela região e agora eles estão sem os ônibus. E aí, que situação é essa? Temos que procurar a empresa responsável pela situação e melhor do que isso, não só procurar a empresa, mas ir até o local, ouvir as outras pessoas que estão passando por situação complicada. Ir a pé, gente, de uma extremidade do bairro até a outra, você já imaginou? Olha, acontece muito de você atrafegar por um acesso, certo? Às vezes um pouco esquisito, principalmente quem trabalha às 7 horas da manhã, precisa sair às 5 de casa, por exemplo, para não se atrasar, para não ter o problema do trânsito. Acabam encontrando os cidadãos, aqueles cidadãos em cima de motocicletas que vão assaltar e roubar o único bem da pessoa. Às vezes é um celular que a pessoa está levando. Já pensou? Então é um risco que as pessoas correm. Precisamos ter transporte coletivo, transporte público, de qualidade, à porta de casa. À porta de casa. Pelo amor de Deus, gente. É um absurdo. Vamos agora para o Parque São Pedro, com mais um telespectador. Quem está na linha? Bom dia. Bom dia, meu amigo. Eu queria fazer uma denúncia sobre a respeito de um recolhimento de lixo no Parque São Pedro 1, porque o lixo, ele só passa uma vez, entendeu? E não estão recolhendo o lixo da lixeira, né? E eu fico indignado porque os cachorros espalham o lixo e fica maior porcaria na frente das nossas casas. É complicado. Eu queria fazer esse apelo aí, tá bom? Entendi. Como é seu nome? Meu nome é Kleber. Kleber. Parque São Pedro, não é? O lixo, existe a coleta de lixo que é para ser feita pelo menos três vezes por semana. Está acontecendo assim? Está acontecendo assim, mas só que quando eles passam, eles não levam o lixo todo e é cobrado assim uma faixa que eles cobram para levar o lixo todo, né? E deixam o lixo a mecer na frente da residência, fica tudo espalhado, né? E fica complicado, meu amigo. Eu peço o apelo de vocês aí para tomarem uma providência sobre essa situação, tá ok? Tá bom. O seu recado foi dado. Obrigado pela informação. Vai ficar registrado. A nossa produção também vai procurar apurar essa situação. Agora, existe um conselho que eu dou para você, que é morador de uma residência, morador de uma casa que dá acesso para a rua. Arruma, tá? O seu lixo direitinho à porta de casa. Coloca no horário, tá? Que o carro do lixo vai passar. Para que justamente, como esse cidadão falou para a gente agora, o cachorro não vá lá, abra o saco de lixo e coloque tudo para fora. Porque aí fica complicado para o trabalho do nosso querido gari, né? Os garis que precisam de uma assistência, que precisam realmente ter uma facilidade para agilizar o trabalho. Trabalhar mais rapidamente, de uma forma mais expressa, não é? Então, fica esse conselho também para você aí de casa. E nós vamos agora ao vivo, lá para Manacapuru, com o repórter Marcelo Bezerra. Vamos falar também sobre problemas de infraestrutura em alguns bairros dessa região metropolitana de Manaus. Marcelo já está aqui na tela com a gente. Marcelo, o que é que está acontecendo por aí, meu amigo? Bom dia. Muito bom dia, Márcia Selasmar. Muito bom dia para você que acompanha... Oi, Alex. Perdão aí, eu pensei que era Márcia. Alex, bom dia, Alex. Bom dia a todos que acompanham o programa agora aqui pela TV em Tempo. Eu estou aqui no bairro da Correnteza, em Manacapuru, na rua Miriti, com a Bela Vista. Na verdade, aqui na princesinha do Solimões. De princesinha não está princesinha não, viu, Alex? Porque os moradores aqui estão reclamando a falta de infraestrutura. Vem aqui comigo, vou mostrar aqui um pouquinho como que está a situação dessa rua aqui, a rua Miriti. Olha só a quantidade de buracos. Na verdade, é cratera. Já caíram pessoas aqui, idosos, crianças, pessoas que andam de motocicletas, pessoas que foram prejudicadas com o seu automóvel. Enfim, muitas pessoas mesmo estão sendo prejudicadas, falta de energia, falta d'água. E nós vamos conversar com os moradores aqui com a dona Artemisia. Venha cá, por favor, uma moradora aqui que vai falar para a gente que ela mora há mais de 20 anos. Na verdade, o bairro da Correnteza já existe há mais de 25 anos. Vem cá, senhora. Bom dia. Como é que está o seu bairro aqui? Está uma porcaria aqui. Por quê? É, porque é cheio de buracos, né? A rua está só um buracal aí. Menino não pode nem ir para a escola, cai dentro d'água aí na rua aí. E está a ser aí mesmo. E agora o lixo que está aí na rua. Tem muito lixo na rua aí. Urubu é tudo, um fedor que não pode nem passar. Isso ofende a saúde da pessoa. Está muito tempo para abandonado aqui. Está abandonado, a rua da Correnteza está abandonada. Vamos conversar aqui com mais um senhor. Alex, é um descaso total aqui no bairro de vocês, né? Realmente que é mesmo. Sobre a rua aqui cheia de buracos, a luz sempre falta, a água também falta. O sofrimento continua, né? Agora, as pessoas que ficam em data para presidente quando ganha, só quer ganhar e esquece dos moradores. O que o senhor espera das autoridades aqui no bairro? Rapaz, nós esperamos das autoridades. Quando eles têm a vontade de ajudar, tudo bem. Quando não tem, não ajuda, porque isso é difícil. Isso é difícil. Nós não ganhamos um prefeito para vir. Ixi, isso aqui nem que for afundado. Eu nem que isso aqui for afundado, eu sou morador veterano, nem do começo dessa fundação da Correnteza. O prefeito que ganhou, os que ganham, nunca vieram a gente dar isso aqui. Todo tempo é dessa maneira. Os presidentes que ganham para o bairro também, então é da mesma maneira. E parece que, Alex, parece que não existe aqui presidente de bairro, não. Existe? O que eles têm feito aqui pelos moradores? Nada, nada, nada. O que existe é só contar de mentira e nada feito. E a água, como é que é a água? A água, passa duas semanas, três, já vem que vem a água. A luz, corta logo aí e fica tudo lascado aqui. Está um abandono total, um descaso total. Está um abandono total aqui. Ninguém tem prefeito, ninguém tem nada. Não tem nenhum representante, não vem nenhuma autoridade aqui no bairro? Não, não. Quando eu venho, eu vou ficar maconha só. E, Alex, aqui, político aqui, Alex, só vem em tempo de eleição, né? Porque está muito difícil a situação. Os moradores estão sofrendo há mais de anos aqui com esse problema, né? E essa falta de infraestrutura, os buracos aqui, já enviaram nota para a prefeitura, já enviaram, já foram lá na Secretaria de Obras e até agora nada foi feito. Olha só, nada foi feito na sua rua Miriti, né? Aqui no bairro da Correnteza, no município de Manacapurã. A gente pensa que só aí em Manaus, na capital do estado do Amazonas, não. No interior do estado do Amazonas, aqui a Princesia do Solimões está nessa situação aqui. Eu volto com você aí no estúdio, Alex. Obrigado, Marcelo, pela informação. Lamentável, né, o que o Marcelo está mostrando para a gente. Ruas esburacadas, ele disse que há mais de um ano os moradores dali estão nessa situação. E agora, no final, o alerta, né, da falta de água também. Ficou muito tempo sem receber água dentro de casa. Não há uma canalização apta a receber a água na caixa de água, não é? Por quê? O que está acontecendo? Quais são os problemas? Qual a justificativa para a prefeitura, né, de Manacapuru não estar atendendo a esse problema? Qual a justificativa? Existe alguma justificativa? Temos que procurar saber. O que sabemos é que há denúncias já expressas na Câmara Municipal, lá de Manacapuru, apontando para esses problemas de infraestrutura, de buraqueira, buraqueira, que é muito buraco, é buraco demais, de falta de água e de problemas de iluminação. Já já a gente vai trazer detalhes, destaques, tá? Você aí de casa, de falta de energia. A Amazonas Energia está um caso sério. Você já já vai acompanhar também uma matéria sobre esse assunto. Porque agora eu vou chamar a dona Dulce, que está lá no Ajuricaba. Está com a gente no telefone, né, dona Dulce? Tudo bom com você? Qual o problema na sua região? Olha, o problema é o seguinte. Nós temos só dois ônibus aqui que faz a linha, o 210 e o 209. Tiraram o 210 que vai para o centro e colocaram na Praça da Saudade. E o 209 que faz a linha para o centro, passa só na... Passa pela... Dijama Batista e vai para o centro. Ele demora uma hora e meia, duas horas para passar. O ônibus para o outro. A gente vai lá na Manaus Moderna comprar peixe, o peixe é por 10 e ele não passa. Meu Deus. Então é um tempo muito grande, né? É um tempo... Na sexta-feira, eu preciso comprar gelo para conservar meu peixe e vou chegar em casa. Agora me diz uma coisa, dona Dulce. Além do ônibus não passar ou demorar a passar, acontece também dos moradores de vocês, quando estão esperando o coletivo, ficarem esperando no sol? A parada não tem cobertura? Não tem uma... Nós não temos nenhuma parada de ônibus aqui na magistrada. Eu já percebi. Eu já percebi. Nós só temos uma lá atrás da igreja. É, eu já percebi que quando a gente passa por aí, pelas ruas, a gente vê até a placa, né? Tem uma placa assim no poste e quando tem a placa, né? Aí a pessoa tem que esperar atrás do poste, né? Tem que ficar atrás do poste. É assim? Não tem placa, não tem. Que absurdo, dona Dulce. Também está apontada. Eu falei com... Agora eu falei com o cobrador. Ah. Entendeu? Eu falei com o cobrador. Sabe o que ele me disse? O que ele me disse? O que ele disse? Eu falei dois, dois em uma garagem. Um vai, outro bem. Um vai, outro bem. Poxa. Olha, a gente vai deixar apontada, tá? Ô dona Dulce, a sua denúncia aqui com a nossa produção e vamos contactar com a senhora pra gente também produzir uma reportagem nessa região sobre falta de ônibus. Olha só, a gente já ouviu duas pessoas falando de problemas de transporte público e duas comunidades falando de problemas de infraestrutura. Você pode continuar ligando, entrando em contato com a gente. O nosso programa da comunidade vai estar apto, aberto a receber a sua denúncia. O WhatsApp tá aí na tela. 9-9-3-27-6-6-4-9. Ou pelos telefones você pode entrar em contato com a gente e falar. A sua voz vai ser ouvida por nós aqui da nossa produção e pelas pessoas que são responsáveis por resolver esse problema. E olha o que é que o morador mandou agora pro nosso WhatsApp. Coloca aqui na tela. Lá do Eldorado. Olha aí, ó. Campo Dourado, perdão. Campo Dourado. Esse é o estado da rua. Tem áudio esse vídeo? Rua Netuno. Campo Dourado. Olha a situação. A gente percebe claramente, claramente, que isso aí já faz muito tempo que não passa por manutenção. Água da chuva desce com intensidade urgente. Manaus é uma cidade chuvosa. É natural que as vias, as ruas, precisem constantemente de manutenção. Então, pra essa situação, né, ter chegado a esse ponto, faz muito tempo que não há manutenção. Inclusive, o mar que tá crescendo já aponta um problema de infraestrutura gravíssimo. Carros que passam por aí, imagine um morador que precise passar com uma cadeira de rodas. Vai conseguir? Uma pessoa com dificuldade de locomoção vai conseguir andar numa rua como essa? Nossa produção tá de olho também, tá? E vamos apurar também esse problema lá no Campo Dourado. Obrigado a você, telespectador, que mandou a sua denúncia. E agora a gente fala de coisa boa. Tem Emerson Santos. Minuto oferta na nossa tela. Já comigo, Alex, diretamente da ultrapopular drogaria mais barata do Brasil. Essa funciona 24 horas aqui na Avenida de João Batista. E também nós temos uma na Torquato. Temos também na Zona Leste, na Grande Círcula. Em frente ali, o mutirão ali, a entrada do Fuxico. E mais na principal do Manoa, porque aqui não tem promoção, não. Aqui é o verdadeiro Black Friday. Eduardo Rasga Preço começou. Começou, gente. Bom dia. Começou a Black Friday na ultrapopular, gente. É muita oferta, muito preço baixo. Quatro lojas e mais. Vou lembrar pra você. Aqui na João Batista, nossa loja 24 horas. Na Torquato Tapajós, no Fuxico. E também no Manoa. A nova loja linda, completa com tudo que você precisa. Em dermocosmético, controlado, antibióticos, medicamentos em geral. Agora vamos de oferta. Vamos de oferta, senhoras e senhores. Na tela. Gente, o patrão queria aumentar. Eu disse não. Não vamos aumentar, porque o povo tá acostumado com o preço baixo, que é uma marca da gente. Uma marca registrada. R$ 38,99. R$ 12,99. Ômega 3 aqui. Rasga o preço. R$ 12,99. Ômega 3 de R$ 1.120. Vitamina C. Essa oferta do Black Friday. Essa aqui tá na Black Friday, tá? De R$ 24,30. Vitamina C de 1 grama sem açúcar a R$ 4,90. Rasga esse preço. Pronto. E tem muito mais. Pomadinha, nistantina mais alto de zinco pra assadura, gente. Excelente. Ó, já chegou, mamãe? Você tava perguntando. Já chegou. De R$ 22,74 por R$ 9,99. R$ 99,00. Vem conferir, gente. É preço baixo só. Bora movimentar essa segunda. Bora, 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 bora. Atenção, você que tá precisando de vigor, de força física e mental. Gerilon. Isso, meu amigo, minha amiga. Que você tá precisando. Corre pra cá. De R$ 59,99. Sabe quanto? R$ 29,99. A concorrência pira. E tem mais. Boca. Pra finalizar, de pirona em gota, gente, de 20ml. O preço tá uma loucura. De R$ 10,37 a R$ 1,49. Gente, é muita oferta. É muito preço baixo. É Black Friday. É ultra popular. Farmácia mais barata do Brasil. Compre, compre, compre. Vem aqui. Isso mesmo. Não deixe de aproveitar todas as nossas ofertas e promoções. Olha o tamanho dessa drogaria. Drogaria que funciona 24 horas aqui na Djalma Batista. É claro, ultra popular. A drogaria mais barata do Brasil. Pega a visão e corre pra cá. Bora economizar. Volto contigo. Alex. Eu acho que Alex tá precisando disso aqui, ó. É, Alex, é contigo. O que é isso? Eu não vi, não. Ô, Emerson, daqui a pouquinho você volta com mais promoção. Eu não sei. Olha, eu espero que não seja Viagra, tá? Não, não. Eu não preciso disso. Não preciso. Eu garanto pra você que eu não preciso disso. Cara de pau. Arrasou, bonita. Querida. Bom, vamos lá. Vamos lá. Vamos dar uns alôs aqui, ó. Tem muita gente conectada. Pelo Facebook, quem tá conectado com a gente é a Regina Kimura. Lá do Japão. Acompanhando a gente do outro lado do mundo. Regina, obrigado pelo carinho da sua audiência. Agradecer também ao Romulo Pessoa, que disse, inclusive, assim, ó. Olha, Alex, eu tô ligado aqui com a minha avó, Maria Juca. A gente mandou pra você, nas últimas vezes que você apresentou o programa, um problema sobre falta de água no São José 1. E o problema foi resolvido. Ele está agradecendo o programa da comunidade ter feito a diferença na vida dele. E também o Carlos Kingbet. Tá dizendo aqui meus parabéns por estar no programa agora. Obrigado. É um desafio, hein? Substituir Marcelo Asmar não é jogo fácil, não. Gente, obrigado pelo carinho da audiência de vocês. Continuem ligados, interagindo com a gente, através dos números que estão aparecendo aí na tela. Agora eu quero um pouquinho da atenção de vocês, olha. Esse é um caso que eu vou mostrar pra vocês agora, que causa muita indignação. Muita, muita indignação mesmo, inclusive comoção. Uma mãe de 23 anos saiu pra namorar. Vejam isso, eu disse namorar. Ela foi pra casa do namorado e trancou os três filhos dentro de casa por mais de 24 horas. Sem água, sem comida. Certo? Estava trancado por fora com cadeado. Vamos ouvir o áudio, escuta aí. Tito, não tem nada, não. Ah, dois e um tocado. Peraí, 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 peraí. O que vai fazer? Vamos lá desde ontem aqui. Peraí, rapidinho. Filma aqui, filma aqui. Olha como é que estão as crianças aqui abandonadas. As crianças estão abandonadas desde ontem. Vem cá pro titio, vem. Vem cá pro titio. Eu quero o meu tio. Eu quero o meu tio. Filma aí, pega esse outro aí. Eu quero o meu tio. Teve que fazer a abertura do quarto. Aí, gente, não é triste, não é? Dói o coração, parte o coração o desespero com que essas crianças estão recebendo os policiais ao entrar na casa. Eles não sabem quem está entrando. Estão percebendo que a casa está sendo arrombada, certo? O medo, o susto, a situação de vulnerabilidade a qual essas crianças foram expostas. Expostas, perdão. Três crianças, uma de cinco anos, outra de três e uma de um ano e sete meses. Totalmente abandonadas. Mais de 24 horas. A gente, inclusive, recebeu a informação de que essa mãe, por nome Jéssica, chegou à casa no momento que os policiais estavam invadindo, dizendo que não tinham nada que está ali, que tinham que ir embora dali e ela foi presa. Vai responder por esse crime de abandono de incapaz. E eu queria saber de você, o que você acha disso? Já aconteceu na sua comunidade? O que você fez? Você denunciou? Denuncie. Eu quero ouvir você. Se você quiser comentar sobre esse assunto, liga agora. Os números estão na tela. O que você acha dessa situação? Essa mãe merece continuar com os filhos? Os filhos têm que ir para outros parentes tomarem conta? Qual a sua opinião sobre isso? É uma situação muito frágil. Vejam a vulnerabilidade das crianças. Mais de 24 horas isoladas, trancadas dentro de uma casa, sem nenhum acesso à comida, nem água, só a televisão que estava ligada. Tá? Imagine, como é que essas crianças estavam? Sujas, né? Porque essas crianças não têm idade para ir sozinhas a um toalete. Não têm idade, gente. Não têm idade, não têm senso. Uma criança de 5 anos não consegue tomar conta de uma de 3 e de uma outra de 1 ano e 7 meses. Não consegue sequer pegar no braço uma outra criança como essa. Que absurdo, não é, gente? A mãe está presa. E eu queria ouvir você. Certo? Entra nas nossas redes, entra no nosso Facebook, coloque o seu comentário, tá bom? Já temos uma pessoa na linha, a Tayla, né? Do São José. Tayla, você está revoltada com isso aí, não está? Revoltada com essa imagem. Como é que você está se sentindo? Bom dia, Alex. Bom dia. Sim, eu estou, sabe, revoltada porque eu sou mãe de duas meninas ainda desde 10 meses. E essa mãe não tem amor pelos filhos, não. Ela merece ficar dentro, entendeu? Não merece nem dar mais para ver os filhos. Entendeu? A senhora... A mãe não tira-se a lei amparar ainda ela. Pois é, infelizmente isso acontece. A senhora, na condição dela, né? Se precisasse se ausentar da casa, o que é que a senhora faria com seus filhos? Eu levo eles para onde eu vou. Eu tenho 27 anos, mas eu não sou animadora porque tem muitas novinhas que querem ter filho, mas não querem ter responsabilidade, né? Pois é. Tem que ter responsabilidade. Gente, filho é futuro, filho é herança. Temos que ter responsabilidade com os nossos filhos. Como é que é o nome dos seus filhos? Como é que os seus filhos se chamam? Eu quero mandar um beijo para a minha filha que estão passando o final de semana na casa com os pais do Samé. Ela está no mutirão do Cacau Pereira. E eu tenho certeza que a vó dela, ela é sua fã, ela é fã de audiência do programa Mora, tá? É a Dona Maria. Que bom. E o nome das minhas filhas é a Ayla e a Ayla. Tá, que coisa boa. O beijo está entregue. Obrigado pela sua participação. A gente acabou de ouvir a sua voz, a voz da comunidade. Está aí, a revolta da comunidade. Não dá, né, gente? Não dá. É inadmissível. É sobre esse assunto que nós vamos ver no WhatsApp, ô direção? Certo, vamos para aqui para o WhatsApp. Vem comigo aqui, ô Leão. Vem aqui comigo. Tem mais uma denúncia chegando aqui pelo WhatsApp. Olha, diz o seguinte. Gostaria de fazer uma denúncia. Aqui no Aleixo, todo santo dia, água fraca no horário das 11 às 2 da tarde. Não cai uma gota d'água. O que é que está acontecendo no Aleixo? Será que é vazamento também? Ou será que é muita gente usando ao mesmo tempo? Águas de Manaus está aqui. Mais uma denúncia. Estamos apresentando mais uma denúncia. Tá? Águas de Manaus com certeza está atenta a tudo que a gente faz aqui. Porque, gente, nós somos o programa da comunidade. Essas entidades que são responsáveis, essas concessionárias, elas ficam atentas à sua denúncia, ao que é dito aqui, para tentar também resolver o problema. São muitos problemas. A demanda de problemática é gigantesca. Tá certo? Existem problemas em todas as partes da cidade. Então, se você fizer a sua parte de denunciar, é certo que haverá uma priorização do seu problema. Tem a dona Graça na linha? Dona Graça, de onde a senhora está falando, dona Graça? Bom dia. Bom dia. Bom dia. De onde a senhora? Se ela não é capaz de ser mãe, contem que ela não é capaz de ser mãe, contem que ela não é capaz de ser capaz de ser mãe, contem que ela mudou as crianças para as pessoas que não têm filhos. Pois é, né? E ele está deixando as crianças compreendam para ela sair com a vagabundagem. Pois é, dona Graça. Quando eu tive filho, com 14 anos, eu deixei tudo que eu gostava vazio. Eu deixei perto, eu deixei de filho e me deixei de ser mãe. E hoje é um sofrimento para essas crianças. Eu sou sempre que me preparo com os filhos, se abraçando, só nem o que vai acontecer com eles. Pois é, dona Graça. Muito bem. Muito bem, muito bem, dona Graça. Muito bem, dona Graça. Obrigado, tá, pela sua opinião. Isso é muito importante o que a senhora está dizendo. A outra mãe, que falou com a gente agora há pouco, também falou justamente sobre isso. Responsabilidade para tomar conta de uma criança. Não é todo mundo que está preparado para isso, não. Não é todo mundo que está pronto para ser mãe. Essa moça não estava. Ela estava mais preocupada com o próprio prazer, com a festa que ela ia curtir, com o namorado dela, e faz isso com as crianças. Deixa as crianças abandonadas, trancadas, à própria sorte, por mais de 24 horas. E, olha, não tem justificativa. Por mais que ela tenha dito, essa moça aqui, por mais que ela tenha dito que estava chegando em casa naquele horário que a polícia estava, gente, fazia mais de 24 horas. Eu não estou falando de duas horas sozinha, eu estou falando de 24 horas, ô dona Jéssica. E a senhora ainda quer ter razão? Isso não é justificativa. Absurdo. Muita gente querendo participar. Lá do Jorge Teixeira tem mais um comentário sobre esse assunto aqui. Fala aí, meu querido. É a Raíssa, não é a Raíssa? Você está ali. Boa tarde. Oi, boa tarde. Boa tarde. E hoje Teixeira. E aí, o que você tem a dizer com relação a esse problema aqui? Você é mãe? Olha, eu estou muito indignada com essa mãe que veio de um filho, porque hoje ela decidiu já trancada, sozinha, ou mais tarde, e ela vai precisar deles. e eles que vão ajudar ela. E ela não tem nenhuma possibilidade não com essas crianças. Eu vejo que você, inclusive, está emocionada com o que está vendo, não é? Quando a gente ouve o chorinho dessas crianças, coloca aí, por favor, Gesiel, o choro das crianças, o desespero das crianças, enquanto eu estou na linha com a Raíssa. Eu quero o meu tio! Olha isso, gente. Eu quero o meu tio! Você teve que fazer a abertura do quarto. Isso é um desespero, não é? E resgatar essas crianças. Olha, isso é um desespero, gente. Sem nada. Os policiais estão mostrando aí, olha aí. Sem nada. Sem nada. O resgate dessas crianças pela guarnição. Volta para mim aqui, ô Gesiel. Vocês ouviram, não é? Vocês ouviram. As crianças, inclusive, pedindo. Você ouviu aí, não foi, ô minha querida? Você ouviu, Raíssa, que eles estavam pedindo pelo tio, não pela mãe. Não é isso? Isso aí denuncia o quê? Denuncia que eles estão com saudades dessa mãe? Essas crianças gostam dessa mãe? O que é que a senhora acha? Eles não gostam dessa mãe, não. Eu procuraram pelo tio. Pois é, eles pediram pelo tio. Pois é. Porque ele foi a minha mamãe, é um animal. Pois é. A senhora está indignada, né? Todos nós estamos consternados com essa história. Agora, a gente agradece a sua participação, tá? Sua participação emotiva, importante. Faça como ela. Ligou pra gente lá do Jorge Teixeira. Participe também com a sua opinião. É muito importante a gente ouvir. Todo mundo está consternado. E a gente só pede às autoridades competentes que não deixem essa situação impune. Porque vai acontecer de novo. Se ela fez isso uma vez, ela vai fazer de novo. Então, não dá certo manter essas crianças sob a responsabilidade de uma pessoa que não tem condições de manter os filhos salvaguardados e em proteção. Fica a nossa indignação. A nossa indignação é... Certo, ok. Fica a nossa indignação, a nossa sensação de consternamento, realmente, por esse fato. Vamos seguir com mais informação. Olha, três mulheres foram flagradas na unidade prisional do Puraco Equara. Elas estavam com microcelulares escondidos nas partes íntimas. Outras cinco mulheres tiveram os cadastros cancelados depois de tentarem burlar a segurança da cadeia. Esses casos aconteceram desde a última sexta até o domingo agora. Além dos eletrônicos, as mulheres também estavam com drogas e outros produtos ilícitos no meio das bagagens e também no meio das pernas. Olha a criatividade, viu? É criatividade. O que é que essas mulheres passam pra cumprir um pedido do maridão, né? Que tá preso ou do... Geralmente é do maridão. É do bofe, né? Tá lá trancado e... Ah, não. Entra em ligação, faz o contato. Ou da última vez... Ou da última vez que fez o contato, não é? É, é, é... Não. Você vai ter que trazer droga tal e droga tal. Tem que trazer. Porque, gente, sabe quanto é que vale um negocinho desse lá dentro da cadeia? Sabe quanto é que vale? Isso daqui não é barato, não. Quanto é, ô, Ricardinho? É barato? É barato a coisa dessa? Não, não é barato. É caríssimo. Caríssimo. E é isso que eles querem. Financiar o tráfico. Financiar o tráfico dentro da cadeia e fora dela também, porque eles estão lá dentro mandando. Tem mais gente na linha, tem mais gente na linha, muita gente querendo falar sobre o caso da criança abandonada. Com quem eu estou falando? Bom dia. Oi, Cristina. Eu estou revoltada com essa mãe. Essa mãe tem que pegar e nunca sei que uma formada, porque isso aí não se faz, é um animal. Essa aí tem que continuar apanhando, entendeu? Apanhar para sentir a dor das crianças que estão presas. Pois é. A senhora está falando da M010, né? É, da M010. Todo mundo ligado na nossa programação. Obrigado pela sua audiência, viu? Obrigado pela sua opinião. Tem mais gente na linha. Obrigado pela sua participação. Agora a gente vai para a redenção. Quem é que está na linha? Alô? Quem está na linha? Oi? Oi, Alzira. A Luzira? Alzira. Oi, Alzira. Oi, Alzira. Dona Alzira, me diz aí o que é que a senhora tem a manifestar? Qual a sua opinião a respeito dos assuntos que nós estamos mostrando aqui no Agora? Olha, eu estou muito triste. Eu chorei muito porque eu tinha uma bebê de um ano e sete deles. Meu Deus, eu não imagino uma mãe deixando os seus filhos nessa situação. Eu estou arrasada e o mundo nós estamos vivendo hoje. Arrasada e o mundo Pois é. Quando eu vi essa imagem aqui, minha amiga, olha só, os policiais entrando. Quando a gente vê essa imagem, sabe como é que a gente se sente? A gente se sente sem poder, impotente. Você se sente assim também? Impotente diante da imagem que você está vendo? Sim, com certeza. Porque as crianças... Eu começo a pegar esses bebês pra mim sem dúvida nenhuma. A senhora levaria, né? Eu amo demais. Pois é. Porque pra mim, filho, é bênção de Deus. Tanta gente querendo fazer com uma senhora cuidar bem, amar, né? Porque justamente filho é bênção de Deus, mas tem muita gente que não tem essa visão de mundo, não é? Não consegue entender a importância dos filhos e por isso faz isso. Obrigado também pela sua participação do Redenção. A M010 também conectado com a gente. Todo mundo muito triste, muito triste com isso. Daqui a pouquinho, olha, a gente ainda fala mais sobre esse assunto porque a Bárbara Mitoso está lá na delegacia, ela vai conversar com os policiais que aparecem nas imagens e que atenderam essa ocorrência. Eles vão falar na primeira pessoa o que viram no local, como de fato estavam as crianças, se elas estavam sujas, como a gente supôs aqui, se elas... Há quanto tempo realmente elas estavam sozinhas porque a ideia inicial seria 24 horas, seriam 24 horas presas dentro de casa, o cadeado estava trancado pela parte de fora e os vizinhos ouviram o choro, o desespero das crianças, pedindo por ajuda, acionaram a polícia e por isso é que houve o arrombamento da casa para a retirada das crianças. Já já a Bárbara Mitoso entra ao vivo sobre esse assunto aqui com a gente na tela, tá bom? E você que está de casa pode continuar participando. Já temos inclusive uma tela... É um telespectador ou uma telespectadora que está no ar? Uma telespectadora lá do Cidade de Deus também revoltada. Como é seu nome? Como é essa mãe que ela fez com essa criança, olha. O que é que a senhora está... O que é que a senhora tem a dizer? Como é seu nome? Luziane. Luziane, o que é que a senhora tem a dizer sobre isso? O que você viu, certo? Nessa imagem forte. Coloca a imagem no ar enquanto a Luziana está falando. Luziane, o que é que você vê nessa imagem? Essa mãe tem que ser presa. E tem que ficar atrás das grátis por muito tempo, né, Luziane? Sim. A senhora fica triste. O que é que está o seu coração agora? A nossa... A senhora é mãe também e está triste com isso, não é? Olha, sobre esse assunto, Luziane, obrigado pela sua participação e pela sua audiência. Agora eu vou ter que te interromper, infelizmente, porque eu vou aqui para a tela. Vem cá comigo, vem cá. A Bárbara Mitoso já está pronta com os policiais da 4ª SICOM que atenderam essa ocorrência. Bárbara, você está nos ouvindo. Pergunta aí para o Pedro Henrique, como é que estava a situação da casa no momento em que eles chegaram ao local após a denúncia? é com você, bom dia. Bom dia, Alex, bom dia para você que acompanha o programa agora. Olha, Alex, na verdade, sim, o Major Pedro Henrique, ele não estava ontem na ocorrência em que as três crianças foram resgatadas, mas hoje ele foi até o local para poder verificar como é que estava a situação e encontrou uma outra ocorrência, uma outra criança que também estava em situação de abandono de incapaz. Muito bom dia, Major, seja bem-vindo ao programa agora. Como é que o senhor conseguiu encontrar, como é que estavam as condições da residência de ontem para hoje? Bom dia, senhora Bárbara, bom dia a todos os ouvintes do programa agora. Devo divulgar então que fomos realizar uma visita solidária ao local para verificar o status da ocorrência como estava a família e de repente tomar alguma providência complementar a situação. Encontrei novamente uma criança, eu pessoalmente encontrei uma criança, sozinha na residência. Esperei em torno de 15 minutos e chegou então um cidadão que se dizia responsável por ela. eu informei que estarei novamente cometendo um delito que é um abandono de capaz, não importa se ele estava fazendo alguma situação de trabalho, saque de dinheiro como ele informou ou mesmo curtindo aí de repente a anoitada, festa ou coisa parecida, lazer. Enfim, foi conduzido o cidadão e a criança para o quarto DIP, vai ser aberto um procedimento cabível e o delegado vai ouvir as partes posteriormente que é o responsável no momento bem como a mãe da criança. Agora, vale ressaltar, né, Major, como o senhor bem falou, não importa também o tempo, viu, Alex, em que a criança ou a pessoa que está em situação ali de vulnerabilidade de repente? Temos um pequeno problema aqui na nossa conexão com o Major Pedro Henrique, daqui a pouco a gente vai restabelecer essa conexão e falar mais sobre esse assunto, tá certo? Temos um telespectador agora na nossa linha, lá na Compensa. O que é que você acha dessa situação, amigo? Alô, tá com você a palavra. Bom dia. E aí? Olha, eu quero falar sobre essa mãe desnaturada, nojenta, imunda, que eu não tenho nem palavra pra dar pra ela. Enquanto ela não pode cuidar dos três filhos, eu tava atrás de fazer outro filme com essa vagabunda. Desculpe a palavra, a gente tá no ar. Mas eu vou lhe dizer uma coisa, isso não merece ser mãe, eu sou criança, não tem que ser passada pra ela, tem que dar pra outra pessoa da família. Nossa. Não é mãe, viu? Não é mesmo. Não é mesmo. Eu assisti o programa, eu pego essa mãe que sou capaz de cuidar da cara na parede dela, porque eu sou boa, eu criei filho e criei quatro netos para os outros filhos que eu gostava também. Não é mãe mesmo. Eu também estou revoltada. muito bem, muito bem. Obrigado pela sua participação direto da Compensa com a gente aqui no Agora, você que está assistindo esse programa, assistindo toda essa situação, completamente revoltado com o que acontece, o que tem acontecido muito corriqueiramente, situações como essa, de abandono de incapaz, crianças que ficam sozinhas dentro de casa, enquanto mães irresponsáveis vão curtir a balada, vão passar o final de semana na buraqueira e acabam deixando os filhos à própria sorte. Foi o que essa mãe fez, ela agora está presa, aguardando, é por um posicionamento da justiça, porque ela cometeu o crime de abandono de incapaz. Existe um artigo muito claro na Constituição e no Código Penal que fala com relação a esse abandono de incapaz. Certo? A Bárbara Mitoso já vai voltar com a gente aqui na tela, porque ela está novamente com o Major Pedro Henrique. Ô Bárbara, você pode continuar a conversa com ele, ele encontrou essa situação, essa outra situação no local, não é? Eu queria que ele relatasse, esse tipo de crime é comum aqui no Amazonas? Perdão, Alex, você pode repetir a pergunta, por favor, que a gente não conseguiu ouvir aqui? Esse tipo de crime, abandono de incapaz, é comum aqui no estado do Amazonas, aqui em Manaus? Ok, o Major, ele está ouvindo você, ele vai responder a sua pergunta, Alex. Eu não sei precisar o quanto seria comum esse tipo de ocorrência aqui no Amazonas. No entanto, existe a delegacia do menor vítima, que ela é melhor do que eu, capaz de informar com precisão esses dados. No entanto, se for plotada ou observada essa situação, eu solicito que a comunidade ligue para a Polícia Militar e acione quanto antes a situação de pedido de apoio da Polícia Militar para que seja confirmada fordências cabíveis. De repente, até salvar a criança em situação de um outro delito que possa estar acontecendo ou mesmo um acidente doméstico. E aí, Alex, como o Major está falando, a delegacia especializada em proteção à criança e adolescente que é mais especializada mesmo nesse assunto que pode nos informar a quantidade. mas aí, a gente estava conversando quando travou o nosso sinal com o Major com relação ao abandono de incapaz, não ser somente no caso das três crianças, né, que a mãe deixou de um dia para o outro aproximadamente 24 horas, não importa o tempo, um minuto, dez minutos, quinze minutos, é considerado sim um abandono de incapaz. Não é isso, Major? Pois é, não importa se é um dia ou uma noite ou mesmo um segundo que a criança se encontrar sozinha na residência, já se caracteriza então o abandono de incapaz. No meu caso, eu tive que esperar uns quinze minutos até que aparecesse um responsável ou um cidadão se afirmando responsável para tomar as providências cabíveis. Pois é, Alex, e aí a gente ressalta aqui que é necessário sim, é importante, na verdade, essa troca de informações entre a sociedade e a polícia militar, como o Major bem falou agora há pouco, é denunciando essas práticas, né, através do número 181. Volto com você. Obrigado, Bárbara, obrigado ao Major Pedro Henrique pela participação ao vivo com a gente aqui no Agora, o programa da comunidade. Muito obrigado. E a gente agora vai para uma entrevista. Eu vou receber aqui no estúdio comigo a desembargadora Carla Reis. Tudo bem? Seja bem-vinda, desembargadora. Fique à vontade. Nós vamos falar de um assunto muito sério, também muito parecido com esse aqui, trata-se de violência. Quando a gente fala de violência, a gente não isola apenas um indivíduo, no caso as crianças, mas também abrange ao campo das mulheres, que também são extremamente atacadas e violentadas aqui nesse estado. O tribunal, inclusive, está realizando essa semana a terceira edição de 2019 da campanha Justiça pela Paz em Casa. São mais de 1.200 audiências e ações de conscientização voltadas ao combate e à prevenção da violência doméstica. A senhora desembargadora Carla Reis está por dentro desse assunto, vai conversar com a gente agora sobre as demandas que são altas. Esse caso aqui, antes da gente entrar no assunto da violência doméstica em si, que eu sei que também é dentro do campo que a senhora defende, esse tipo de caso aqui de abandono de incapaz também é visto pela justiça com muitos maus olhos. Como é que a justiça trabalha com esse tipo de caso? Na verdade, nós temos a coordenadoria do Juizado da Infância e Juventude, que hoje está a cargo da desmagadora Joana Meirelles e provavelmente esse caso será relatado aos colegas que fazem parte, que são titulares da violência, no caso, contra crianças. Abandono, pelo pouco que eu pude perceber. Na verdade, isso deve ter um porquê e uma razão de tudo isso. Não se sabe o pouco pelo que eu vi que foi relatado. A mãe abandonou. A mãe se ausentou da casa no sábado e deixou as crianças sozinhas durante todo o domingo enquanto estava numa festa com o namorado. Com certeza o Ministério Público fará chegar porque a justiça só age quando é provocada. Exatamente. Então, se for provocada, com certeza, as medidas serão tomadas de todas as formas. Muito bem, que bom que a gente ouve isso. Já dá uma sensação de dever cumprido, de que a justiça está realmente atenta ao problema. E agora a gente entra nessa situação. Pode ficar certo que sim. Com certeza. Eu estou dizendo porque tem muita gente que às vezes diz que a justiça demora a resolver o problema, demora a atender as demandas, mas nesse caso, inclusive, da violência doméstica, a gente já tem visto um outro lado. A justiça muito mais rápida, muito mais celere. trabalhando de forma articulada com as outras forças, não é? Com certeza. Nós trabalhamos com o TRIPEC, a MP e Defensoria Pública. E só para você ter uma ideia, este ano, de casos que já foram distribuídos, falo com relação à violência doméstica e familiar contra a mulher, até o mês de outubro, nós já tivemos distribuídos mais de 14 mil casos. E ano passado, até o mês todo, aliás, o ano todo, nós tivemos 15 mil casos. o ano todo, de 2018. É muito grande, né? Este ano, já superamos, entendeu? Então, quer dizer, é muito grande o número de violência e no Brasil, a gente sabe que nós ocupamos o desonroso posto de quinto país que mais comete violência contra a mulher. Agora, um fato interessante desse número grande, desse número elevado, é que existem também, agora, muitas denúncias. As mulheres estão com mais empoderamento, mais vontade e condição de denunciar, já que elas sabem que estão sendo protegidas, não é, desembargadora? Exato, existe um entendimento por parte delas de que elas estão protegidas. Exato, e que podem contar com o poder judiciário, podem contar. Na verdade, nós trabalhamos com uma rede de proteção também a essas mulheres e precisa ser estendida ainda mais. Nós trabalhamos com políticas públicas, precisamos, né? Ministério Público, sempre atento, Defensoria Pública, IDEM, né? E por isso que foi criado as três semanas que é justamente da Justiça pela Paz em Casa. Esse Justiça pela Paz em Casa, essa semana, né? 25 a dia 29. Até dia 29. Até sexta-feira. É um esforço concentrado de audiências mais de 1.200 pautadas nas três varas que nós temos, né? Nos três, uma na Zona Leste e duas aqui no Fora Enoque Reis. Isso é um mandamento para dar celeridade aos processos que já estão na casa. É, exato. Aqueles que demandam maior urgência, então nós estamos trabalhando até as 18 horas todos os dias e então até entrando pela noite. É um mutirão, né? É, exatamente. A palavra é essa, é um mutirão. Legal. E eu gostaria de saber que tipo de casos são mais latentes, existem dentro desse número, desse quantitativo que está dentro do mutirão. São casos de agressão física? Agressões físicas, tem violências psicológicas também, ameaças, né? E o feminicídio, mas que aí o feminicídio vai para o tribunal do júri. Exato. Que já é decidido por meio do júri, de sete pessoas. Exato, do corpo de jurado. É isso. Do corpo de jurado. Isso. E a felicidade que nós temos, né, de saber da realização desse mutirão é de ver que muitas mulheres, elas vão sair com o problema resolvido, não é, dessas audiências. Elas saem com decisões que vão beneficiá-las, né? Que tipo de decisão pode ser tomada para essas mulheres? E no primeiro momento os juízes, eles concedem as medidas protetivas de urgência. Sim. É afastamento do agressor do lar conjugal, manter distância, não frequentar determinados lugares e se for descumprido teria as penas, né? No caso, prisão, vamos dizer, tornozeleira eletrônica, né? Então, se agrava. Todos são colocados, em todos são colocadas tornozeleiras eletrônicas? Não, não, não. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Isso é só se houver um descumprimento, né? Um descumprimento. Então, se houver um descumprimento dessa primeira decisão, é aplicada essa penalidade da tornozeleira. E aqueles casos mais graves são presos em flagrante, né? Porque existem aqueles casos, né? E recrudeceu muito este ano a violência contra a mulher aqui no nosso estado, infelizmente. Houve um crescimento, então, Desenada? Ou então, vamos dizer, uma maior credibilidade no judiciário que as mulheres estão levando ao conhecimento. Tanto que até outubro deste mês nós tivemos mais de 14 mil processos distribuídos. Meu Deus, é muita coisa, né? É muita coisa. E assim, a justiça, ela está preparada? Eu sei que as senhoras, os senhores estão fazendo um mutirão para desafogar. Mas a quantidade de varas, né, especializadas, de espaços e de profissionais que podem atender esse tipo de situação, é suficiente? O poder judiciário tem feito o possível dentro dos limites, existem limites orçamentários, né, que se deve responsabilidade, mas estamos fazendo o possível, dentro disso, o que podemos fazer está sendo atendido. Mas, com certeza, a tendência é precisar de mais, ainda mais. Como precisamos, é hoje mesmo. Então, nós estamos atuando nessa semana, como o esforço é redobrado, nós temos colegas, inclusive, do interior, que vieram também para ajudar os colegas nas audiências de esforço concentrado. Ou seja, está vindo aí mais gente para ajudar, né? Já estão aí, já estão na cidade, já estão aí ajudando nas audiências, os colegas. Muito bom. Desembargadora Carla Reis, muito obrigado pela sua participação. Nós que agradecemos. Muito importante, né, a sua participação aqui. Você aí de casa, eu já deixo o recado, você que é mulher, você que é mãe, você que está passando por alguma dificuldade, faça como a desembargadora Reis falou agora, faça a sua parte, denuncie, não fique calada, porque quando se sofre em silêncio é muito pior. Então, comunique, procure as autoridades, primeiro a delegacia, que a delegacia vai fazer uns encaminhamentos, você vai poder contar com o apoio da Defensoria Pública, vai poder provocar o Ministério Público em caso de abrir um processo judicial e a Justiça vai estar atenta para fazer o cumprimento da lei. A lei vai ser cumprida através da decisão do juiz. Então, faça a sua parte. calada que não pode ficar, né? De jeito nenhum, de jeito nenhum. Já se passou o tempo de se ficar calada, tem que compartilhar e acreditar na Justiça, acreditar especialmente na violência doméstica e familiar contra a mulher. Léia, desembargadora, muito obrigado pela sua vinda aqui. Nós é que agradecemos. Esclarecedora a sua participação. Muito obrigada. Obrigado. Agora só um instantinho que nós vamos agora trazer um outro assunto rapidinho, você aí de casa. Agora nós vamos com a Patrícia de Paula. Ela vai falar com a gente sobre problema da comunidade. Sabe onde é que ela está? Cidade de Deus. Vamos aqui para a tela com a Patrícia? Ô Patrícia, situação está complicada aí, né? Oi Alex, estamos aqui direto da Cidade de Deus, aqui essa rua, aqui a Rua Javali e Cidade de Deus fica aqui na Zona Norte da cidade. Menino, vem cá me dar essa sombrinha aqui, pelo amor de Deus, porque está um sol aqui, meu amigo, está um calor, né mano? Rapidinho, fica aqui, mano, comigo, deixa eu mostrar aqui, olha. Aqui na Cidade de Deus, uma das questões que mais preocupam os moradores, exatamente aí, a falta de segurança aqui no bairro. Aí por isso, qual é teu nome? Geiza, amor. Ai Geiza, que vem aqui comigo, me ajudar, Geiza. Obrigada, amigo. Olha só, aqui você vê que a maioria dos comércios no local, todos eles têm essa grade. Eu conversei aqui com a proprietária do local e ela estava explicando que isso acontece porque acontece também muitos assaltos aqui. Ela está há três anos com esse comércio e quando ela criou o comércio, começou a funcionar, ela imediatamente colocou as grades. Ela também relatou aqui para a gente e não vai conversar com gente por conta de sofrer represálias que havia muitos assaltos com motoqueiros. Os motoqueiros passam por aqui, arrastam as mulheres, as mulheres jogam as bolsas aqui nesse local e aí daí pra frente eu já imagino que pode acontecer. Ou seja, total insegurança aqui nesse local. Deixa eu conversar aqui, vem cá, Anderson, vem cá. Fala pra gente como é que vocês passam, como é que é viver aqui nessa situação com tanta segurança, hein? A gente queria desde já pedir que o governo do estado desse uma prioridade maior na questão dos assaltos que a cidade de Deus tem muito, né? Tem vários problemas, mas um desses é a falta de segurança que a comunidade está carente dessa situação. Não temos uma atenção da parte do estado na questão da segurança pública. Uma outra questão também aqui, a gente tem uns 12 mil moradores, 126 municípios, nós temos uma escola estadual, as crianças têm que se deslocar para o estradão. Assalto de celular nem se conta. Os pais deslocam o filho para estudar no bairro Alfredo Nascimento, que é um estradão aí onde só tem casa de um lado e o outro é só comércio e a noite fica a ver navio e os adolescentes são assaltados ali todos os dias. Tem um monte de assalto também naquela situação porque nós não temos uma escola estadual. E não tem hora aqui, qualquer hora tem assalto. Qualquer hora, qualquer hora é hora de assalto. Não tem essa não, aqui é qualquer hora e a gente sabe que esses assaltos partem de outras comunidades. Alguém passa aqui e passa aqui e leva, principalmente assalto de coisas. Inclusive os homicídios, a Cidade de Deus ela está cheia, recheada. Se você pegar os últimos levantamentos dos dois anos, a Cidade de Deus tem um índice de homicídio enorme, enorme. A Cidade de Deus é um dos bairros que mais tem homicídio aqui é a Cidade de Deus. Porque eu vi muito passar aqui, foi muita criança passando por aqui. Olha ali os moradores já reunidos ali também naquela mercearia que tem uma graja também. Olha só aquela graja. Deixa eu ir lá, espera rapidinho. Deixa eu mostrar aqui, olha, essa proprietária aqui não quis falar porque ela ficou com receio de sofrer represália. Obrigada, meu amor. Agora vai correndo aqui, meu amigo. Deixa eu correr aqui que eu quero falar com esse povo. Ei, menina, não foge não, mulher. Tu tem que falar aqui que é pra dizer o que é que tá acontecendo aqui no bairro. Eu tô aqui na mercearia Bahia. Olha, gente, estamos ao vivo aqui pro melhor programa de comunidade, meu amiga, de Manaus. É o programa agora e você também pode entrar em contato, você também pode fazer sua reclamação. O telefone vai estar no vídeo e você pode falar, reclamar, pede pauta, pede equipe, meu amigo, que você pode tudo porque esse sim é o programa da comunidade. Meu amor, me diga uma coisa, grade na sua mercearia. Mercearia Bahia, vou fazer logo a propaganda aqui da mercearia Bahia. Qual o nome da senhora? Maria. Maria, se ela tem medo aqui de assalto no local? Claro, que é o que mais tem, minha querida. Como é que a gente pode fazer? Tem que viver preso dentro de casa. Então, a pessoa de bem vive preso e o bandido solto? Solto aí, a gente vê, não pode fazer nada, só pedir proteção a Deus só. Porque aqui na terra ninguém protege mais ninguém. Muito difícil assim, né, Maria? Está muito difícil, a vida está difícil. se a gente não tiver uma fézinha em Deus, nós estamos perdidos. É verdade. Olha só, gente, aqui o relato da Maria que ela teve coragem de colocar aí, a cara no vídeo para poder mostrar, para poder falar dessa situação. Posso ir na tua casa? É, vou entrar aí nessa casa, hein? Rapaz, se não arrumou, não vai dar tempo, não. Espera aí, deixa eu pegar aqui. Deixa eu falar aqui com ela, deixa eu perguntar uma coisa aqui para o senhor. O que o senhor acha desse bairro aqui em relação à segurança? Eu moro em outro bairro, longe daqui, aí não dá para saber direito. Tem jeito. Mas eu acredito que falta mais segurança no bairro, viu? Toda Manaus, né? Toda Manaus está precisando de segurança. Tá bom? Ok, obrigado. Deixa eu ver aqui, olha. Tá ligado aí no Agora? Só entro se tiver ligado no Agora aí, no SBT. Senão, não vou nem na porta. Só posso entrar aí, meu amor. Tá ligado aí no Agora? A TV em tempo? Então vamos, vamos. Deixa eu mostrar aqui. Quem é a dona aqui da casa? Qual é o nome dela? Tassila. Tassila, vem cá, Tassila. Tassila, vem cá, meu amor. Deixa eu te mostrar aqui. Vem cá, Tassila. Tassila, vem cá, vem cá, Tassila. Eu quero mostrar um negócio aqui. Espera aí que já, já vou mostrar aqui o Agora. Vem cá, vem cá, Tassila. Deixa eu mostrar aqui. Deixa eu ver que a Tassila vai almoçar, menina. Já vou até... Vem cá, Tassila. Tô vendo os pratos aqui na mesa. Olha o arrozinho aqui. Rapaz, tô sentindo o cheiro de feijão. É feijão. É carne aqui, Tassila. É galinha? Eita, rapaz. Eita, cheiro bom. Tassila, você mora aqui há muito tempo? Eu moro aqui há trinta e poucos anos já. Tassila, aqui tem muitos problemas. As pessoas estão falando muito sobre a questão da falta de segurança aqui. Aqui é. Falta muito, mana, porque nós moramos na área vermelha, né? Aí tu já viu. Mas até que esses meninos que trabalham aí, eles não mexem com a gente, não. É mentira de quem diz. É, né? Mas tem assalto aqui. Lá, quem vem lá do Alfredo assaltar aqui, porque os meninos daqui não assaltam, não. Então, pronto. Menos mal, né, Tassila? Menos mal. Eu estou aqui na casa aqui da Tassila, olha só. Já mostrando aqui, já mostrei até a comida da Tassila, né? Daqui a pouco eu venho comer essa galinha aqui. Vamos lá, Edlin. Deixa eu mostrar aqui. Olha só, gente. Daqui a pouquinho estamos de volta, porque vamos mostrar também outros pontos aqui da cidade. Mostra aqui o lixo. Ei, gente, olha esse lixo aqui. Não, eu não acredito aqui que estão jogando lixo. E aí, não estão passando aqui para retirar, fazer a retirada do lixo normal. Olha só como é que está aqui no bairro. Em vários pontos do bairro tem esse lixo. inclusive uma coisa muito perigosa que são vidros quebrados. Você pode mostrar aqui, Edlin, para a gente? Olha assim, ó. Vidros quebrados no meio da rua onde tem muitas crianças passando pelo local. Alex, daqui a pouquinho eu estou de volta aqui no bairro Cidade de Deus para mostrar outras situações difíceis que passam os moradores aqui do local. Beijo para vocês, para todos que estão assistindo. Ah, gente, tem uma dica, né? Atenção. Atenção você que está assistindo o programa agora, o melhor programa de comunidade, vamos ver uma super dica com a Márcia. Contigo, Márcia. Deixa comigo que eu tenho um recado para você. Agora eu tenho uma grande novidade. É que a LR Refrigeração está com uma nova unidade e lá na Grande Circular. É, isso mesmo. Quer saber quais são as ofertas que eles prepararam para vocês? Confere aí. Pensou em promoção? Preço baixo de verdade é na LR Refrigeração. Gás 410A por apenas R$ 28,00. Tubo de cobre e um quarto até três quartos por apenas R$ 41,00. Gás Map lata 400 gramas por apenas R$ 24,00. Fita PVC branca 50 milímetros por 50 metros por apenas R$ 5,50. Todas as promoções à vista no dinheiro. LR Refrigeração A Casa do Instalador Alvorada Parque das Laranjeiras e Grande Circular Bom demais, né não? Corre para a nova unidade da LR Refrigeração na Grande Circular que fica no endereço Avenida Altais Mirim número 6948 Tancredo Neves e tem também uma unidade que fica no Parque das Laranjeiras ali na rua Barão do Rio Branco número 1195 Ah, tem uma unidade também no Alvorada na Avenida Desembargador João Machado 317 bem em frente à Caixa Econômica Aqui todo dia tem promoção Basta entrar no grupo do WhatsApp e ficar atualizado todos os dias com o que rola lá na LR Refrigeração O WhatsApp do grupo da unidade Grande Circular Atenção, anota aí 98186001 Lá no Laranjeiras é o 98131331 e tem o grupo lá na unidade do Alvorada 981310743 LR Refrigeração Grande Circular Laranjeiras e Alvorada Recado da Márcia entregue agora vamos para um breve intervalo daqui a pouquinho temos mais informação vamos falar da Maria Madalena Bezerra da Silva uma moça de 49 anos que está desaparecida viu? há mais de uma semana queremos saber o paradeiro dela e contar com a sua ajuda agora são meio dia e seis minutos o Agora Volta Já Já estamosаны com o atual o Armando o o o l o o o o Legenda Adriana Zanotto